O que você precisa para criar um negócio, seja um negócio na internet, seja um negócio físico, você pode me dizer a falta de dinheiro, não tem condições para criar. Assista esse vídeo até o final e nesse vídeo eu quero te dar 6 dicas sobre criar um negócio. As primeiras 3 dicas é o que você precisa para criar um negócio. A segunda dica é sobre 3 ideias para negócio. Então assista o vídeo até o final e deixe seus comentários e deixe a sua dúvida. Você precisa de 3 coisas para criar um negócio. E a primeira coisa é vontade de criar um negócio. Mas essa vontade ela precisa estar acima do medo. Ela não pode estar junto com o medo ou então abaixo do medo. Ela tem que estar acima do medo. O medo impede muito de você criar um negócio. A segunda dica é ideias de negócio. Você precisa ter uma ideia formada do que você vai criar, que negócio que você vai criar, que negócio que você pode criar. A terceira dica é começar esse negócio. Você tem a ideia, você já tem tudo. Tenha coragem para começar. Tenha ideia, comece o negócio. Não use a procrastinação. Deixa para amanhã, deixa para depois e assim sucessivamente. Não deixe acontecer isso. Comece o seu negócio. Agora vamos para as 3 ideias de como criar um negócio sem ter dinheiro para investir nesse negócio. Se você tem uma ideia de negócio boa e não tem dinheiro para investir nessa ideia, para começar esse negócio. Procura um amigo de confiança, uma pessoa de confiança que tenha como investir, convida ele, mostra o seu plano de negócio para ele e dá uma parte desse negócio para ele, a metade, seja um sócio dele. E aí você vai começar, ele entra com o investimento e você entra com a ideia de negócio. Essa é a primeira ideia de negócio que muitos têm feito e têm dado certo. Quem sabe você é uma pessoa desses 3 milhões de desempregados que hoje tem no Brasil, infelizmente tem no Brasil, e você está precisando disso daí. E essa é a primeira dica para você. A segunda ideia de negócio que eu tenho para você é a seguinte. Foi feita uma pesquisa há uns tempos atrás aí que a maior parte dos brasileiros eles têm de 2 a 5 mil reais em objetos em casa que eles não usam e fica guardado e muitos até perdem no ferruge. Olha na sua casa aí você que está querendo começar um negócio, se não tem nada que você não usa e que você possa vender para aplicar no seu início de negócio. E aí você vai me falar, mas é difícil vender uma coisa usada. Não, não é difícil, tem, para isso hoje tem a OLX aí, toda cidade tem um grupo de OLX que pode, você pode anunciar na OLX e fazer uma venda de um negócio usado. Você vai vender aí por 40% do preço, mas você consegue vender sim, demora talvez uns dias aí, dependendo do objeto. Se for um objeto meio caro, demora a vez alguns dias, mais você consegue vender sim. E aí você cria o seu negócio sem usar a ideia que muitos falam por aí. Usar o crédito do banco, fazer um empréstimo, e aí você não vai começar sem ter com quem investir. Você vai começar com um empréstimo ou então com o crédito do seu cartão. E aí se esse negócio não der certo, você corre o risco de não ter o negócio e não ter mais crédito, acabar o seu crédito e ainda ficar devendo. Olha, eu já olhei, eu não tenho um amigo que tenha como investir no meu negócio. Eu não tenho nada, objeto nenhum em casa que eu possa vender para começar o meu negócio. Ainda tem a terceira opção. Existem hoje muitas empresas aí que fornecem um catálogo para você vender coisas, vender cosméticos, vender perfume, vender uma série de coisas. E você pode entrar numa empresa dessa daí, você pode cadastrar-se numa empresa dessa daí, E pode vender ambulante aí na rua, fazer as suas vendas e ter uma grande porcentagem aí e ganhar o seu dinheiro que muita gente faz desse jeito. Olha, e dentro dessa mesma ideia, tem a ideia ainda da internet. Hoje a internet é uma grande fonte de renda para quem sabe trabalhar nela, para quem não sabe trabalhar, aprende a trabalhar, porque a pessoa aprende facilmente aí, compartilhar no Facebook, digitar qualquer coisa aí no Facebook. Então, qualquer um se quiser, se tiver força de vontade, aprende a trabalhar pela internet. E pela internet você vai vender aí produtos digitais, talvez, ou ter produto físico mesmo, em algumas lojas. E eu mesmo tenho uma loja na Magazine Luiza, vendo móveis. Então, você tem todo o meio de aplicar aí pela internet e ganhar dinheiro pela internet também. Ok? Então, essas são as seis dicas que eu tinha para você nesse vídeo. E se esse vídeo foi bom para você, curte, compartilhe e não deixe de deixar a sua opinião aqui embaixo. O que você acha dessas seis ideias, dessas três últimas dicas e das três primeiras dicas de negócio para você começar do zero. Ok? Deixe aí o seu comentário e tenha muito sucesso.